Olá pessoal, quero dar uma dica muito importante para vocês aqui. É para aquelas pessoas que falam assim, eu tenho dificuldade para emagrecer, porque a minha genética dificulta, porque a minha genética já é de gordinho. Pessoal, isso é realmente determinante? Determinante não. Porém, isso é um fator que dificulta? Dificulta sim. Bioquimicamente, a gente encontra em certos metabolismo que eles têm uma dificuldade maior de queimar as gorduras. Existe essa predisposição? Existe. Mas o que é determinante? O estilo de vida. O estilo de vida que vai determinar se você vai ser refém da sua genética. Você precisa de apertar um gatilho para essa genética se manifestar. Se você tem a genética para estar acima do peso, você precisa de apertar gatilhos para essa genética se manifestar e você ser obeso. Quais são esses gatilhos que você aperta e que essa genética se manifesta? O principal deles é o consumo de açúcar. Todo país que tem um alto consumo de açúcar, a obesidade é maior disparadamente. Fora isso, o açúcar está diretamente ligado com o aumento do número de câncer, de casos de câncer no mundo. Isso aí tem vários estudos mostrando. Mas vamos falar do açúcar e da obesidade. O açúcar, ele aumenta o nível de inflamação. Quando você aumenta o nível de inflamação, você começa a fazer o que? Acúmulo de gordura. O teu corpo, ele para, ele para de queimar gordura. Por quê? Porque ele pensa que ele tem que guardar, ele tem que ter o quê? Reserva de energia para ele passar uma situação difícil. Então, quando você faz esse processo de... Quando você faz o processo de inflamação, você dificulta a perda de peso drasticamente. E o açúcar é um tipo de alimento que atrapalha muito você a perder peso. E o açúcar é um tipo de gatilho que você manifesta o gen da obesidade. Então, vamos supor que você pega uma pessoa que ela tem o gen para ter um ganho de peso. Porém, essa pessoa tem um estilo de vida saudável. Ela evita comer açúcar. Ela come comida de verdade, os alimentos de verdade. Ela não fica comendo coisas feitas pelos homens, como pão, farinha, etc. Ela procura mais os alimentos de verdade. Vamos falar do arroz, do feijão, dos legumes, das saladas, das frutas, etc. A pessoa procura comer comida de verdade. Você vai ver uma diferença de peso dos dois muito grande. Por quê? Uma delas, o gatilho da obesidade, ele foi acionado. Ela faz o quê? Diariamente. Ela faz rotineiramente uso de alimentos que potencializam isso. Como, por exemplo, sorvete. Como, por exemplo, pão, massa, bolo. Enfim, alimentos que aumentam o nível de inflamação. E o outro não faz esse tipo de alimentação. Então, o sistema fisiológico dele está sempre com o nível de inflamação abaixo. O nível de inflamação abaixo, você não manifesta esse gatilho. Ok, pessoal? Então, não diga mais. Ah, eu não consigo emagrecer por causa da minha genética. Não. Você não consegue emagrecer por causa do seu estilo de vida. Você pode ter, sim, essa dificuldade. Mas, se você fizer o que tem que ser feito, você não vai ser desse jeito. Você será diferente. Ok? Um forte abraço para vocês.